Hoje, 16 de dezembro de 2008, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do funcionário Carlos Alberto Nonato de Lima para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais e seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual deste registro, Sérgio Teichner. E na condução do depoimento, Ana Elisa Antunes Viviani. Boa tarde, Nonato. Boa tarde. Gostaria de iniciar o depoimento pedindo que você contasse um pouquinho sobre a história da sua família, suas origens, lugar onde você nasceu. Bom, eu sou de São Paulo, nasci em Tucuruvi. Minha infância, minha adolescência, toda na Zona Norte, todo Tucuruvi. Mas aí, lugar que eu não troco por lugar nenhum. Sabe, ali, tá ali, tá toda a minha vida, tá tudo ali. Casei, isso ali, meu filho tá tudo lá. E ali é onde eu pretendo envelhecer e dar continuidade à vida. E seus pais eram de São Paulo também? Não, o meu pai é cearense, a minha mãe é paulistana. O meu pai é cearense, veio pra cá com 19 anos. Batalhou muito, foi corretor de imóveis, né, tava com uma situação bem legal. Foi, assim, criado, assim, num ambiente super saudável, assim, com pai, mãe, família. Foi um negócio bem mesmo, assim, sabe, bem legal mesmo, aquela tradição. Sem novidade. Foi tranquilo. Muitos irmãos? Duas irmãs. Eu sou do meio, tenho uma mais nova e uma mais velha. E as escolas em que você estudou, Nonato, todas eram nessa região? Olha, eu estudei em escola pública, né, na região mesmo ali, na Mazei. Depois eu fiz o meu ginásio todo, foi feito num colégio de Fleiras, Santa Gema, né, um colégio tradicional lá da Zona Norte, do bairro do Trembé, e também ali eu comecei a descobrir, né, que como tinha muitas artes, né, tinha aquelas aulas de piano, ali eu comecei a me interessar pela música, pela cultura toda, né, que me fez depois também, muitos anos depois, quando eu já optei pra entrar na prefeitura, eu escolhi a Secretaria da Cultura exatamente por essa formação toda que eu já tinha de infância, se já era pela música, enquanto nessas escolas eu aprendia a gostar e a lidar mais mesmo, assim, querer mesmo e saber aquilo que eu queria mesmo, fazer. Mas você tinha alguma profissão que você já ambicionava, você tinha um sonho, o que você gostaria de... Eu sempre quis ser um músico, né, sempre a minha opção mesmo, é o que eu mais gostaria de fazer, de estar hoje mesmo numa posição, era pro lado da música, do lado da cultura, do lado musical mesmo, instrumental, tudo, toco bateria, né, então eu sempre, o meu objetivo foi sempre a música, foi sempre o mesmo lado da cultura, sempre... Eu acho que não me consigo ver fazendo uma outra coisa, apesar de ter sido já bancário. Eu, assim, trabalhei com meu pai um tempo no ramo de imobiliária, né, mas o meu lado mesmo foi sempre o lado musical, é o que eu sempre quis fazer, é o que eu sei fazer, acho que sei fazer. E eu tô correndo atrás ainda dessa oportunidade ainda pra ver se eu consigo fazer ainda, chegar onde eu quero mesmo, assim, que é a música e pretensões mesmo, assim, grandes, assim, não, é mais mesmo pra tocar mesmo, ter aquele prazer de tocar, de fazer, de conviver, né, de tocar ali, sentar na bateria, tocar, sem grandes pretensões, sem grande mais... Só é mesmo sossegado mesmo. Tem alguém na sua família que seja músico? Não, só eu mesmo que quis seguir esse lado. A minha irmã, ela fez a advocacia, tem uma outra irmã que é a mais velha, que é funcionária pública também, ela trabalha numa regional, lá no Gersonã, mas eu fui o único que optei mesmo pra seguir uma carreira mesmo, quer dizer, não carreira que eu falo assim, é amadora, assim, nada ainda profissional, mas ainda vou chegar lá ainda. E como é que você descobre o centro de São Paulo? Então, eu fui, eu fui, nos tempos de moleque, eu fui ao cibói, né, dessa firma com meu pai, então eu conheci muito São Paulo assim, indo atrás, colocando a pastinha mesmo embaixo do braço, saindo aí, fazendo serviços burocráticos de rua, aquele negócio todo, mas é onde comecei a conhecer, né, os pontos da biblioteca mesmo, eu, a minha, a minha juventude, assim, foi toda, eu, nos tempos, nos intervalos que eu trabalhava com meu pai, eu ia muito lá na biblioteca Amaro de Andrade, ler, me interessava muito pelas revistas de automóveis, né, automobilismo, então, eu comecei a me interessar em Quatro Rodas e outras revistas, mas sempre ali no mapas, né, porque eu também sempre gostei muito de mapas, e é onde eu fui conhecendo os lados culturais da cidade e mesmo assim andando, é por aí que eu fui. E na biblioteca, como é que foi isso? Um belo dia você passou na frente? Ah, o meu pai já frequentava, né, porque o meu pai, como ele mexia com esse ramo de imobiliário, ele ia muito atrás de novidades, de jornais, as leis mesmo que saiam, né, envolvendo o ramo imobiliário, então eu sempre ia no embalo dele, ele ia ler lá o seu jornalzinho, aquela coisa toda, e eu ficava mais pro lado da, 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 tinha a, o, 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 o lado da imobiliária que você podia ficar vendo, né, o audiovisual, o setor de audiovisual que você podia ficar vendo, ouvindo as músicas, é, e lendo, né, sobre tudo que era, que envolvia artes, assim, eu procurava estar ali no meio, ali, pra, pra me interar bastante, e é onde eu comecei a conviver com a biblioteca mesmo, foi, já teve esse lado já bem de, de garotão mesmo. Novo, você era novo. Bem novo, na fase dos meus dezesseis, quinze, dezesseis anos, que já começava a frequentar. Inclusive, tinha o Edson, né, que eu, que eu era o marido da Rosalie, que eu era aposentado, eu já conhecia ele bem antes de pensar em ser funcionário público, eu já convivia ali com aquele pessoalzinho ali todo ali, mas, assim, bem profissional, né, aí, eu lia tudo que eu tinha que ler, depois eu ia, tinha, tinha também a parte musical também do teatro, né, que eu ia, gostava muito também, mas era sempre isso aí, o Centro Cultural de Banco, que depois apareceu, de um tempo depois, mas eu sempre convivi nesse meio artístico ali, de São Paulo, né, da cultura de São Paulo, porque eu também me via, me vejo também como parte dessa, dessa, dessa cultura, quero fazer a cultura, né, então eu sempre procurei me interessar, e é isso aí. E você frequentava, então, a biblioteca em vários setores, e que horário que você ia? Olha, eu sempre fazia na hora do almoço, né, da meio-dia, na hora, não tinha muito horário, né, mas ela sempre nesse horário, assim, da meio-dia até as duas horas da tarde, mais ou menos, que é o horário que eu tinha pago ali, né, na hora que sobrava um tempinho, eu sempre procurava ir atrás de um livro, de uma revista, pra me deixar ficar bem informado da situação. E o que que você achava que, o que você encontrava, o que você procurava, ou então às vezes você achava alguma coisa interessante? Olha, eu sempre encontrei tudo que eu procurei, né, que me interessava em ler, eu encontrava lá, né, tanto na parte da automobilística, e na parte de shows, jornais, que tinha na... Então, eu sempre, tudo que eu procurei, o atendimento sempre também foi muito bom, sempre me... Me dava bem com os funcionários ali, né, até aquele negócio, sempre... Naquela harmonia toda, eu conseguia, assim, tudo que eu ia pesquisar, eu conseguia ali, sem mais problema, sem problema nenhum. E nessa época, você se recorda como é que era a frequência? Se tinha muita gente ainda aqui na biblioteca? Olha, naquele tempo se tinha... Antes de aparecer a internet, esse negócio todo, a frequência da biblioteca era muito grande. Tinha filas, né. De sábado, só pra você ter uma ideia, de sábado tinha fila. Aí eu já, como funcionário, falando como funcionário, antes de aparecer a internet e essa coisa toda, era enorme. Ela abrangeia a parte infantil, né, a parte adulta, dos universitários, e era uma coisa bem... Assim, era... Como que se possa dizer? Você conseguia tudo ali. Ela atendia todas as classes, os níveis. Então... Variado. Era bem variado, né. E, infelizmente, hoje, com esse negócio da internet, com essa coisa toda, o pessoal abandonou um pouco mais as bibliotecas, né, tá saindo mais. O pessoal tá trabalhando em casa ou não tá procurando. O pessoal vai procurar mesmo ali quando é uma coisa que você vê uma... que tem muitas pessoas que vão atrás de jornais do... pra ver aquela notícia do dia, mas esquece de ler um bom livro, né, de ir lá, saber que lá tem livros, tem mapas, tem todo aquele acervo da ONU. Então, eu gostaria que essa parte voltasse, com essa reforma, né, voltasse a ser o que era antes, porque, infelizmente, eu, como já tô lá quase 20 anos, eu senti muito essa coisa de, sabe, que a biblioteca tem épocas que tá vazia, sabe, o pessoal abandona. E eu gostaria que esse lado, que o pessoal se interessasse mais pela cultura, não só pelos livros, assim, mas com uma parte de shows, né, que eu até falei com a ideia, que voltasse às quintas musicais, às terças musicais, a biblioteca fosse um ponto mesmo, que as pessoas pudessem interagir ali, ficar ali, né, poder ler um bom livro, passar aquelas horinhas de prazer ali, lendo, ouvindo, e até mesmo conversando, né, trocando ideias. Eu espero que essa reforma, tudo isso volte. É o que eu espero. E, Donato, antes de entrar nessa fase em que você realmente se torna, né, um funcionário da biblioteca, você tinha mencionado que, do Centro Cultural, né, como um lugar de cultura na cidade. Isso, é. Eu frequentei bastante o Centro Cultural, na parte musical, né, eu ia ver muita música lá. O Centro Cultural foi mais ou menos pela parte de show, né, eu ia muito em shows lá. Lá eu li pouco, porque, como eu disse, né, não sei, eu procurava mais shows ali por causa da facilidade que você tinha, né, que você tinha, né, o acesso, que você tinha ao lado musical. Então, o Centro Cultural mesmo foi mais mesmo ali na parte de música, na parte de shows mesmo, né. Eu pouco ali entrei pra ler. Mas eu gostaria muito que tivesse, que a biblioteca tivesse, fosse uma... Não pode ser igual ao Centro Cultural, não tem como ser. Mas que tivesse, assim, se espelhasse um pouco no Centro Cultural, que ia ficar muito bacana. Sabe aquela parte ali de ter um café, uma coisinha... Um ponto mesmo que a pessoa pudesse encontrar, sentar, não só pra ler, mas pra trocar ideias, né. O Centro Cultural foi assim, fui lá mesmo pra parte de show. Tinha algum outro lugar na cidade que você acha que tinha esse papel, você também frequentava? Não, o que eu mais me frequentei mesmo era o Centro Cultural e a biblioteca, né, na verdade. Mas frequentei bastante. Em outros lugares assim, pouco. E, Nonato, como é que foi, então, o seu ingresso na biblioteca? Você prestou um concurso? O concurso era pra biblioteca? Como que foi isso? Eu tinha, eu tinha, eu... Eu tinha acabado de ser mandando embora do Banco Itaú, né. Eu entrei, logo veio aquele plano cruzado, não lembro se era plano cruzado, que só o Banco Itaú, na época, acho que mandou quase 3 mil funcionários embora. Então, eu fiquei pouco no Banco, não tive... Não tive sequência exatamente por causa disso aí. Porque hoje, graças a Deus, não tinha nada a ver com eu, o Banco não tinha nada a ver. Eu estava engravatado, aquelas coisinhas de ficar tudo com o cabelo paradinho, em parminha, isso aí não era muito comigo, não. Bem na época que eu curtia aqueles rock pesados, né. Então, pra você ver, era um traço assim. Então, logo quando teve essa dispensa toda do Banco, eu fiquei um tempo desempregado, eu voltei a trabalhar com meu pai ali, fazer serviços burocráticos do escritório. O meu pai me inscreveu pra fazer o concurso. Eu fui, mas sem, sabe assim, sem... E até pra vigilância, coisa que eu nunca tinha trabalhado com vigilância. Nunca sabia o que era ser um vigilante. Mas eu fui mesmo, porque na época mesmo, aquele negócio era... Pra ter a estabilidade, que todo mundo falava aqui na época, né. E pra lá, e dentro dessa... Quando eu já entrei mesmo, eu fiz o concurso pra ser vigilante, mas com o objetivo de não ser vigilante, de já entrar e regressar e voltar. Fazer a parte mesmo da... Eu queria trabalhar até na época da extensão cultural, né. Que tinha o André, que mexia com o auditório e tudo. Mas eu acabei não ingressando nessa parte, porque eu passei pra noite, tinha outro serviço, precisei arranjar outro serviço. E aí eu fiquei esses meus 14 anos à noite, né, em função de um outro serviço que eu tinha de manhã. E eu também não pude fazer também essa... Agilizar mais o que eu queria na parte cultural, porque eu não... Como eu trabalhava à noite... Então não tinha... O meu tempo ficou muito escasso. Fiquei... Aquele cansaço do dia, né. Você precisa sair de um, entrar no outro. Foi uma época prazerosa por um lado, porque eu conseguia me manter ali com os dois serviços, dá pra fazer o que eu quero. Mas, por outro lado, era cansativo. Porque sair de um pra entrar no outro, em movimento imobiliário. Às vezes eu tinha que viajar longe. Às vezes eu chegava no serviço, lá já tinha que... Os documentos já estavam... Às vezes eu tinha que ir pra Franca, tinha que ir pra Ribeirão Preto. E, às vezes, pernoitar lá, ficar lá, né. Então o negócio era cansativo. Mas... Teve um lado lucrativo, que foi um pouco... Foi legal. Mas logo eu tive que abrir mão, porque eu não tava entrando mais. Já tava ficando super cansado. Aí eu devia abrir a mão e ficar só com a habilidade. E você ficou 14 anos, então, como vigilante, trabalhando à noite? À noite. Tinha... Eu nunca tinha trabalhado à noite, vigilante. Você pega... O feito de São Paulo, você sabe que ele não para. Aquela violência toda... O que continua de manhã, piora à noite. Aquela violência toda de manhã, ela se transfere pra noite e fica mais agressiva ainda. Principalmente naquele miolinho. Então, eu vi coisas ali que realmente era lamentável, né. Que... Era um dos problemas que eu enfrentava. Exatamente por causa disso aí. Ver aquela tragédia toda, aquela violência toda e... Você sabe que você tá no meio ali. E você tem que preservar a edificação e o acervo, né. Então, nós tínhamos ali um trabalho que foi estressante, preocupante, né. Porque tinha gente que se bobeasse ali, tinha gente que queria botar fogo mesmo. Então, você tinha que ficar atento 24 horas sem poder... E... Aquela coisa toda... Aquela pressão toda que exercia sobre nós em cima, né. Que você, ó. Tem que ficar a vez. Tem que ver aquilo. Isso aqui não pode desligar. Isso aqui tem que desligar. As portas tem que estar fechadas. Quando eu tinha uma ocorrência de uma pedra que eu jogava no vidro. Eu tinha que passar horas e horas na delegacia, fazer ocorrência. Às vezes não dá em nada, né. Porque isso aí... Não dá em nada. Mas, tinha aquele lado também que... À noite... Tinha aquela coisa também do... Do... Quando tinha shows, né. Eu... Entrava na cabine lá. Ficava com a André lá. Então, eu já... Começava a participar um pouco mais ali. Ficava ali na cabine. Tinha esse lado, né. Porque quando tinha as músicas, eu ia ajudá-la a fazer alguma coisinha. Mas também era... O prazer era pouco. Porque a... Aquela coisa... Aquela... Angústia toda vinha, batia de novo. Porque você sabia que... Aqueles momentos de prazer eram curtos. Depois vinha todo aquele dia de novo. Com aquela violência. Com aquelas pessoas tudo... Gente... É... É... Jogada no chão. Gente... Sabe? Às vezes, facadas. Coisas horríveis. Ao redor da biblioteca. Ao redor da biblioteca. E se você bobeasse, essa violência toda, ela pulava aquela grade. Eu mesmo me visse em situações ali. Eu fui parar na Santa Casa uma vez. Um cidadão. Ele foi jogar uma pedra na coisa. Eu entrei na frente. Tomei uma pedrada na testa. Fui pra Santa Casa. Tomei quatro pontos. Você vê aí. E aí... Pra mim, foi... Sabe... Foi a gota d'água. Falei... Eu já tava ali. Sato lá de flá. Não vai dar. Onde apareceu oportunidade, né? Os cargos de vigilantes na prefeitura. Eu fui estudos extinto. Aí entrou essa função de AGPP. E AGP... De Agente de Apoio. Que aí a Rita me chamou pra trabalhar de manhã lá. Onde eu tive essa oportunidade, né? De lidar mais com o público. Eu sempre gostei de lidar com o público. Eu entrei assim. Quando eu entrei na biblioteca, eu entrei... Eu... Eu... Eu não entrei como vigilante. A minha função era vigilante. Mas eu entrei, lidei com o público. Eu fiquei ali na parte da recepção. Depois eu logo tive que passar pra noite. Pra... Pra noite, né? E... Quando eu fiquei esse tempo todo. Aí... Onde a Rita me chamou pra retornar de manhã. Onde eu tive aquele contato com o público de novo. Que eu... Sempre gostei. O povo que vem... Uns vem com o seu problema. Outros vem com a sua alegria. Outros vem com a sua tristeza. É... Tristeza. E... Eu... Acho que uma coisa que eu gosto de fazer bastante é lidar com o público, né? Essa... E eu tive essa oportunidade novamente. A Rita me deu essa oportunidade de lidar com o público. E votar. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive... Eu... Eu me sinto até meio deslocado. Agora que eu tô na parte da administração, do protocolo. Mas eu me sinto deslocado. Eu não me sinto muito bem ali. Porque eu quero mesmo é lidar com o público. Tá. Eu não sei se eu, quando a biblioteca reabrir, eu vou voltar a ter essa... Você mesmo passou várias vezes na portaria e me envia lá, né? É uma coisa que eu adorava fazer. Lidar com o público. Depois, quando eu soube que eu ia passar pra parte administrativa e protocolo, eu fiquei meio assim. Porque... Eu não gosto muito dessa coisa burocrática. Eu gosto mais de lidar mesmo com o povo. Então, eu vou esperando aí pra ver o que vai dar, né? Se eu volto a ser... A lidar com o público, eu só fico nessa parte burocrática toda. Que também eu tô me saindo muito bem também. Tô gostando. Mas é... Não era muito bem o que eu queria, não. Donato, eu queria saber mais um pouquinho sobre essas... A fase em que você trabalhou como vigilante. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não... Não ouviu falar. É uma coisa que as pessoas não conhecem direito, né? O que acontece, afinal? Você tinha uma rotina. Que horas que você chegava? Como é que era? Nós entrávamos às 19h e saíamos às 7h da manhã. Eram 12h por 36h. Trabalhava 12h e depois folgava 36h. E folgava 36h. Você vê. Eu tinha essa minha regalia porque você podia... Num outro serviço, você podia se empenhar mais, né? Uhum. É... Mas eu... Eu vou contar... Eu peguei vários velórios à noite lá, na biblioteca. Velórios? Velórios. E teve uma parte engraçada porque... O meu primeiro velório que eu peguei à noite... Estava eu e o Jesuíno. Ele não se encontra mais na biblioteca hoje. Então, nós estávamos lá. E o... E o... E o... E o falecido era um escritor que tinha morrido de AIDS, aquele negócio todo. E ele... Ele chegou... O corpo chegou às 17h da tarde. E... Quebrou aquele clima, né? Porque... A biblioteca é uma coisa, apesar de ter aquele silêncio e tudo, porque a pessoa quer se concentrar para ler. Tinha aquela conversa, aquela harmonia, aquela coisa toda assim de... De... Felicidade. Você vê que estava todo mundo ali feliz, aparentemente feliz ali conversando. Depois você vê um... Um carro fúnebre parando para deixar o corpo. Todo mundo já ficava... Já acabava com aquele clima. Ficava uma coisa pesada, né? E eu lembro que fui... Quando parou aquele carro na frente, nós ficamos assim. Desceu. Aqui é a biblioteca. O corpo do fulano vai ser virado aqui. Da pessoa. E... E é isso aí. Vai. Dirigimos lá. Ele montou tudo aquele negócio todo. Colocou o corpo. Onde é que ficava? Na... Na sala de leitura ali. Na sala de leitura ali. Na sala de leitura ali. Onde é a administração. Hum. Bem no meio ali. Bem naquele meio ali. Será que de vez em quando não aparece? Tem uma história. Eu não acredito. Porque eu não... Eu não acredito. Mas... Tem umas histórias que eu... Eu vou chegar lá. Interessantes também. E aí nessa... Quando eles montaram o corpo e foram tudo embora, né? A biblioteca fechou. Deu às 21 horas. Todo mundo foi embora. E ficou eu e o jesuíno lá. O jesuíno... Ele... A gente dormia à noite. Ninguém conseguia ficar 12 horas acordado. E ele dormia lá no 21º. Então ele chegou e falou pra mim a nota. Boa noite. Eu vou dormir. E naquele tempo não tinha grade. Aí eu... Tudo bem. Vai dormir, né? Eu fico aqui esperando. Aqui tem que esperar os palitos do... Da pessoa. Do falecido, né? Que ia chegar. Iam chegar muito. Iam chegar de longe. Iam chegar até o Rio Grande do Sul. Iam chegar às vezes até de madrugada. Eu fiquei lá. Tomando conta do corpo, né? Pra ele não fugir. Fiquei lá tomando conta. O jesuíno subiu. Eu fiquei lá fora. Quando eu me vi, eu tava dormindo do lado. Do corpo. E eu acordei lá com... Com as pessoas batendo na porta, né? Aquela porta de vidro, né? Batendo, batendo, batendo. Eu dei um pulo. Que eu... Quando eu olhei lá, o pessoal tava tudo lá fora. Aí eu fui lá. Abri a porta. O pessoal entrou. Assinou lá o presente, o negócio que tinha, né? Eu antes disso, eu tinha a curiosidade. Eu tinha... Logo quando o corpo chegou, aqueles abriram. O caixão. Eu fui olhar. E a pessoa tava... Bem desfigurada, né? Aqueles caixão de zinco. Aquela coisa... Bem... Deprê. Bem... Deprê mesmo. Eu olhei e fiquei com aquela imagem da pessoa. Eu não consegui mais tirar aquela imagem da pessoa. Da minha mente. Assim ficou, né? Eu pensei que as pessoas vinham, iam ficar, vê-la ali. Olharam, olharam, olharam. Foram embora e eu voltei a ficar sozinho de novo. Aí eu não tive mais clima, né? Aí eu... Já tava bem pra baixo mesmo. Aí eu saí lá. Fui lá no restaurante que tinha lá. Pedi um... Um conhaque e bebi. Fiquei lá. Tomei o conhaquinho. Que eu consegui ficar mais à vontade, né? Mas foi um negócio interessante, porque... Eu lembro disso aí hoje e fica com uma coisa engraçada, porque... Eu nunca tive medo de nada desse negócio, né? Mas tem umas coisas assim, que voltando aquele negócio lá do... De ver alguma coisa. Na reforma mesmo, eu... Na primeira, né? Eu era o único autorizado quase a ficar lá dentro, né? Porque a Lúcia, a diretora, ela... Eu não fumava. Ela tinha aquela confiança em mim e tudo aquilo. Então, eu era o único autorizado a ficar dentro do... Do prédio, né? Dentro da biblioteca. E depois das 17 horas que parava a construção, ninguém mais podia entrar e ninguém saía. Então... Só eu e o jesuíno. Só que o jesuíno aquele dia não veio. Ficou eu sozinho lá. Eram só dois, você e ele? Só dois. Naquela biblioteca toda? Naquela biblioteca toda. Tinha os vigilantes da... Da construtora na época, só que eles ficavam pra fora. Eles ficavam pra fora. Eles não tinham autorização pra entrar. E nessa... Que eu fui verificar tudo, né? Porque eles... Quando tocava a sirene pra eles... Eles irem embora, eles largavam as ferramentas em todos os andares. Aí você tinha que ir atrás pra ver se tinham apagado a luz, pra ver se tinha... Se tava tudo certo. E numa dessas... Rondas que eu fui fazer... Eu peguei o elevador e, como eles iam trocar tudo o elevador, eles tiraram tudo a lateral, só tinha a plataforma do elevador, só tinha a plataforma. Aí eu peguei o elevador e fui até o décimo segundo. Lá eu tinha uma luz acesa, eu segurei a porta do elevador com o pé e o interruptor era bem do lado. Eu fui e apaguei o interruptor e dei mais uma olhadinha assim, não tinha nada. Quando eu fui voltar de novo para o elevador, o elevador tinha descido. Eu olhei aqui assim, eu na hora me fiz uma força enorme para não poder cair, voltei e fechei a porta, caí no chão e fiquei lá. O coração parecia que ia sair na boca, porque não ia sobrar nada, ia ser um adeus. Um décimo segundo e no elevador ainda, na base do elevador, tinha um monte de ferramenta. Então quer dizer que ia ser lamentável. Então eu sentei e fiquei com aquela coisa toda e nisso quando eu fui, agora eu não vou mais pelo elevador, vou pela escada. Quando eu estou descendo a escada, é como se alguém estivesse descendo junto comigo. Eu olhava para trás assim e não via ninguém. Continuei descendo e não via ninguém, não via ninguém. e fiquei com aquela sensação. Quando eu cheguei lá no térreo, me passou uma ventania, passou um negócio assim, fazendo um rodamoinho. Levantou até por ela no chão e foi embora. Eu saí um pouco lá fora, me espirarejei um pouco, fiquei refletindo o que tinha acontecido. Eu falei, será que alguém que... Deve ter sido a pessoa, o espírito que me segurou, para não cair. É aquela coisa toda que eu acalmei tudo, mas teve vários outros episódios, várias outras coisas. Eu narro também. Tem mais algum que tenha sido um... Teve também um outro caso. Esse aí foi um... Deu um enchente uma vez lá no subsolo. Dizem que vai ser o refeitório. Tinha o subsolo lá, o térreo, ou melhor, o porão. Deu uma chuva forte e encheu de água. E lá tinha as partes de luz, as caixas, tudo lá embaixo. Os transformadores, tudo lá embaixo. E eu estava lendo um jornal. Isso já devia ser umas 6 horas da manhã já. Eu já estava para me retirar e ir embora. E aqueles zumbidos, sabe? Um motorzinho ligado, aquela coisa. Eu olhava para o editor e não via aqueles zumbidos, não sabia de onde vinha. Eu ouvia, mas não sabia de onde vinha. Aqueles zumbidos, aquela coisa toda. Eu falei, eu não posso ir embora. Eu não sei o que é isso aqui. Chamei o eletricista. Era um tal de Baianinho que tinha lá. Muita gente fina. Eu, no alojamento, fui lá e chamei. Ele... Ô, Baianinho, vem que me acompanha aqui. Eu não sei de onde é isso aqui, cara. Eu não posso entregar o prédio desse jeito. O outro que vai entrar. Aí nós descemos lá no porão. Ele, já com a experiência dele toda, ele pegou uma chave de fenda, tinha um cabo verde. Ele chegou, ele... Vamos descer lá no porão para ver. Quando nós descemos assim, nós vimos a água, ela tremia. A água só fazia aquelas ondas assim. E aquele zumbido continuava. Ele chegou, quando nós fomos descer, ele não desce. Ele chegou, pegou a chave de fenda e jogou. Mas deu um estrago. Nossa. Que entortou a chave de fenda. Entortou o cabo. Derreteu aquela coisa. Ele falou, se nós dois descemos, nós tínhamos ido na hora. Aí tivemos que chamar o bombeiro. Descobriram que era uma... Era uma... Uma caixa de luz que tinha fora lá da biblioteca. Que tinha entrado água. Aquelas coisas técnicas. Eu não consegui descobrir o que era. Aí resolveram o problema. Mas foi uma das coisas também que eu me vim... Sabe? Ali eu senti que ali duas vezes a minha vida teve... Sabe? Não fui mesmo porque não era a hora mesmo. Mas eu... Tive dois momentos ali difíceis e que eu... Como essa, está tudo tranquilo. Nós não temos nem acesso, né? Não podemos entrar na... Na parte que está sendo modificada. Que está sendo construída, reformada. E é uma coisa que já me tranquiliza bastante. E saber que não só eu. Como todo mundo que está ao meu redor. Não está passando por uma situação de risco. Está todo mundo ali tranquilo. Sem problema nenhum. E, Nonato. Nessa época que você ingressou na biblioteca então. Retomando um pouquinho. Foi o momento da reforma. Da gestão da Marilene. Da... Do diretor Alúcia Neísa. Alúcia Neísa. Então, você pode contar como foi? Como foi trabalhar nesse momento na biblioteca? Olha... Eu... Eu... Assim... Quando você entra para ser um funcionário público, né? Você tem... Eu... Naquele momento era como uma alta empresa, né? Você tinha aquelas... Aquela... Aqueles deveres, né? Tinha aquela coisa toda para fazer. É... Mas aí você vai vendo que a coisa é mais light, né? Depois de um tempo você vai vendo que a coisa é mais... Não é tão assim... Não precisa fazer aquela coisa... Tão... Cercada aquela coisa toda ali. O pessoal desse você é mais solto. A Lúcia Neísa foi uma excelente... Para mim acho que eu tenho com umas... Eu não sei das outras. Para mim acho que foi uma excelente diretora. É... Ela... Ela estava ali sempre... Sabe... Presente ali. É o... Você via que ela tinha um... Um cuidado enorme com aquele acervo. É... Para que nada acontecesse. Para que tudo fosse tranquilo. E... A convivência... No tempo que eu... Que eu trabalhei de manhã antes de passar... Para a noite. Eu ficava ali trabalhando com... Fiquei ali na parte da direitoria. Fiquei ali um tempo com ela, né? Então eu pedia para fazer vários serviços para ela. É... Ir ao Finto Cultural às vezes levar um documento. Deixa eu ver... Eu... Mal sabia eu que hoje eu estaria trabalhando no protocolo fazendo... Fazendo esse tipo de serviço. Mas no tempo da Lúcia... Eu também... Ela pedia muito para fazer. Ó... Entrega isso aqui. Vai lá. Faz isso. Precisa ir no banco. Vai isso. Resolvi vários probleminhas ali para ela ali. E sempre na troquilha... Foi uma pessoa... Ela era energética sabe ali. Com acervo ali. Com... Como diretora. Ela tinha aquela... Ela se impunha. É... Tinha aquela coisa toda. Mas... Convivendo com ela você via que ela... Ela tinha aquele lado bem... Tranquilo. Bem... Sabe ali... De lidar. Ela era severa. A energia tinha que tomar uma... Uma... Uma atitude contra um funcionário. Ou... Ela tomava. Mas... Também tinha aquele lado bem... Sabe... De entender... Às vezes... O seu problema. Ela se chegava com... Uma... Se chegava ali com... Às vezes meio... Irritado. Alguma coisa. Então ela sabia lidar muito com isso aí. Eu não tive problema nenhum... Com a... Com a... Com a Lúcia. Foi tranquilo. Com o Eduardo também aqui na época. Também... Auxiliava também a Cecília. Né... Foi uma... Foi a diretora de acervos na época também. Convivi muito bem com eles também. Sem problema nenhum. Como eu convivo até hoje com todos os funcionários. Sabe... Eu nunca tive problema com funcionário nenhum. Uhum. Fui sempre tranquilo. Isso que... Às vezes... Em todo setor que eu vou... Em modesta parte... Eu me dou bem. E eu sou bem aceito. Né... Porque eu... Sei trabalhar. Sei lidar. Sei respeitar as pessoas. E também... As pessoas... O que eu passo... As pessoas me devolvem também com aquela coisa de... Saber lidar comigo, né? Eu sou uma pessoa que... Às vezes eu demoro um pouquinho para entender mais certo a coisa, sabe? E... E... Mas... O que pede... O que tiver... Ao meu alcance para fazer... Eu sempre estou ali disposto a fazer. Uhum. Olhar com a biblioteca. Porque eu amo a biblioteca. Eu sou apaixonado por aquele prédio. Eu sempre falo isso. Já falei para... Para... Para o Eduardo, para a Lúcia. Falei para o Rodrigo. Estou falando para você agora. Que eu sou apaixonado por aquela... Para aquela edificação. Para aquela acervo. E por ser funcionário público. Também tenho orgulho também. Uhum. De ser funcionário público. E de fazer parte da cultura. E... Com relação a reforma nessa época. Reforma da... Na gestão da Marilena. Como é que foi? Em relação a essa que a gente está passando agora. Olha... Teve... Teve um... 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 Um momento que... É... Foi até meio assim... Foi na época dos containers que teve. Que teve... O acervo foi tudo colocado dentro do container. Dos containers. Foi uma... Um... Teve um... Um... Um falatório enorme. Né? E aquele negócio todo. De... O porquê daquele... Do acervo todo. Um acervo tão importante estar dentro dos containers. Daquele negócio todo. Eu... Eu não... No meu lado... Nós cuidamos... Foi bem preservado. Eu acho que não teve grande... Não teve o que se falar. Na época foi aquela coisa... Um acervo... Os jornais foram para... Dentro de um container. Aqui na praça. Eu... Na medida que fizemos tudo o que tinha que ser feito. Foi... O acervo foi preservado. Como está sendo preservado nessa reforma também. Né? E... A nossa preocupação mais mesmo era com acervo. Tem uma recomendação... Tanto da... Nós. Da... 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 Vigilância. Quanto da direção também. Que era... Era a preocupação, né? Era uma... Uma coisa que... Tinha que estar ali. Você tinha que estar presente. Você tinha que estar... Não podia descuidar nenhum minuto, né? Porque tem jornais lá que você... Se você coloca ali um pouquinho... assim, numa luz assim, eles podem pegar fogo. Como já aconteceu, né? Isso não foi na reforma. Foi no tempo de feifigênio. Eu não sei o que aconteceu lá. Acho que deixaram o vidro aberto lá no 15º andar. Só o calor do vidro fez com que o jornal pegasse fogo. E... Foi tomadas providências rápidas, né? Você sabe que ali é um prédio de 22 andares com jornais, com revistas. Eu acho que dificilmente alguma coisa podia ser feita. Mas as pessoas logo olharam, ouviram, conseguiram controlar tudo. Foi uma coisa no princípio, mas que poderia ter virado uma tragédia assim, enorme. Eu não sei em termos de vida, acho que não, porque... Mas a cultura hoje estaria lamentável. Perdão a senhora daquilo ali. Mas foi tudo tranquilo e... E contando também isso pela... Pela... Pela energia da direção, né? Pela... Pela coisa da direção estar ali em cima, estar atenta e... E sempre cobrando de nós, né? Para que fizesse o melhor. E foi desse jeito que nós conseguimos manter, ficar aquele ano um pouco mais, né? Ali, mantendo ali e tomando cuidado para que nada saísse do... Da rotina, que nada se transformasse em uma página de jornal. Então, foi tranquilo. A sensação de que você estava no meio de um canteiro de obras foi maior? Esse lado aí foi um... Era... É aquele negócio... Para tudo você tem uma primeira vez, né? Eu também nunca tinha vivido no meio de tanta... Às vezes pessoas com a cabeça meia... Meia fraca. Ali tinha brigas, acontecia brigas ali no canteiro de obra ali que é... Facadas, garrafadas... Entre os funcionários... Entre os funcionários da obra, né? Que você... Você ficava... Como é que pode uma pessoa chegar a um nível desse? Mas você vê que ali os coitados ali também às vezes trabalhavam sob uma pressão, tinha aquela coisa toda e... Tinha que separar, né? Tinha que ter aquela coisa assim, o funcionário da biblioteca com o funcionário da construção. Às vezes muitos não gostavam dessa separação, achavam que nós... Ah, por que vocês têm que ficar aqui dentro? Às vezes com um certo conforto, não é isso que ficava fora? Não era bem isso, porque o alojamento deles era bem confortável, né? Então, é uma casa... Onde que era o alojamento? Era feita ali na pracinha, ali na... A praça toda ela ficou tomada pela reforma, né? Não tem aquela... A cruz na praça ali? Ela passou aquela cruz e... Porque ali na praça tinha um... um banheiro, assim, de... comunitário, né? Essas banheiras de dar na praça. Então, ele foi todo aterrado, né? Foi todo... Modificado toda a praça ali. Então, se estendeu além daquela... Dos limites da biblioteca, foi... Pegou quase que a praça toda. E às vezes era complicado tomar conta daquele... Daquele... Você tinha que tomar conta do acervo, olhar o prédio, e olhar às vezes os funcionários ali pra ver se eles entravam muito em atrito. Não tinha muita... Principalmente no dia de pagamento, que muitas vezes excedia na bebida. E depois voltavam tudo querendo... Você não podia nem olhar pra eles que eles já tinham o motivo de você arranjar a encrenca. Então, você tinha que saber contornar isso aí. Você tinha que saber lidar com o pessoal, né? Porque era complicado. Tinha esse lado, assim, de... qualquer coisinha, por um motivo besta, por causa de uma chave de fenda, de alguma coisa, virar aquela briga toda que às vezes você tinha que chamar a polícia, né? Porque você não... Eu... Nós não podíamos nos intrometer, né? Então, tinha que... Nós vivemos uma situação complicada ali, porque às vezes você via a coisa chegando ali na sua frente e você às vezes quase fazendo parte daquela briga toda sem querer, né? Mas... E tinha que saber contornar. E ao mesmo tempo, depois dessa coisa toda, se preocupar com acervo, né? Subir às vezes os 21 andares, às vezes escada. E descer, às vezes, numa noite eu chegava a subir seis vezes, né? pra... Porque às vezes o fulano acho que subiu e tem que ir atrás e às vezes não era nada. Às vezes tinha mesmo gente lá dentro que o cara... Ah, eu que só vim... Não, não pode. Até você fazer a pessoa entender que a pessoa não podia subir. Ó, não pode. Você tinha que chegar... Uma que você estava... Às vezes, era uns... uns cabloco de quase dois metros, cara. E você sabendo que você está ali num abismo, né? Você está ali... Pô, se o cara me jogar daqui eu abraço. Então você tem que contornar, você tem que ir bem calmo. Às vezes a pessoa estava bem chapadão mesmo, né? Então você tinha que tomar muito cuidado pra você não ser a vítima. Eles entravam de noite mesmo? Às vezes eles furavam o bloqueio lá da coisa lá e subiam. Às vezes pra ver na época de Natal mesmo dos fogos, né? Era uma das nossas preocupações também porque às vezes passavam... Várias vezes já passou gente e mirava. mirava mesmo o fogos pra biblioteca. Sabendo que ali era um... Ali, sabia? Eles jogavam pra ver. Então nós temos que ficar atentos aí. Você vê um estourinho de rojão que tinha aqui e uma bombinha que estourava ali e você tinha que correr nessa época de fim de ano. E era por aí, sabe? E foi estressante. Foi bem estressante. Mas demos a volta por cima e está aí hoje a biblioteca passando por uma segunda reforma. E a segunda reforma na sua opinião como que... Eu falei pra você se você não rodar o prédio não olhar, não sair não olhar tirando às vezes uma poeira que nós que ficamos ali na recepção ali às vezes vem aquela poeira vem aquele cheiro de soda mas tirando essa coisa se você não sair não olhar pra edificação via aquela parafinalia toda montada em volta dela você não sabe que está numa reforma. Está sendo bem tranquilo. Até por nós não termos acesso a essa parte que está sendo restaurada e está sendo reformada. então eu mesmo às vezes quando estou ali na minha tarefa às vezes eu esqueço às vezes cai um martelo ali ou cai um negocinho ali que está em reforma. Até mesmo esses dias veio uma eu estava ali fazendo o meu serviço uma senhora veio pedir informação pra mim é como se eu tivesse voltado naquele tempo peguei lá o meu catálogo e expliquei pra ela a senhora tem que ir aqui em jornais e revistas a senhora pode vir nesse endereço o telefone e tudo de repente aquele barulho de furadeira aquela coisa eu falei pô eu não estou mais atendendo o público eu estou na parte da administração aí é que a ficha cai um pouco e você lembra que você está dando uma reforma mas está sendo bem legal você está bem tranquilo. Lunato quando você entrou na biblioteca a diretora era a Lúcia depois foi a Nina Nina Rosa eu lembro assim eu lembro muito do Castilho porque foram diretores de pouco tempo foram mais vezes para substituir um que estava para chegar eu não lembro de todos a Lúcia depois teve a Marli foi a Marli depois entrou esqueci o nome dela agora eu me lembro agora eu me lembro mas o professor foi o Eduardo o professor Castilho que teve pouco tempo também eu não convivi muito porque eu estava à noite ainda eu se via pouco muito pouco e aí o que eu posso lembrar mesmo foi mais da Lúcia do José Eduardo da Cecília que era diretor do acervo é assim a Marfisa a Marfisa que fica também eu tive pouco contato também quase não não conversei com ela nada assim o que eu tive mais contato também foi um dos primeiros os mais antigos e agora com a com o Rodrigo com a com a Branca também que o contato é pouco mas é mais está sendo bem tranquilo também e em termos de secretário da cultura qual que na sua opinião teria sido eu sou Marlene Marlene Chaui até morrer foi para mim eu foi uma das melhores então eu pela cultura ela show de bola curti muito as quintas musicais as torças musicais o evento as palestras o concurso de poesias olha foi para mim por enquanto está sendo imbatível não tem não encontrei ainda uma uma secretária que eu posso falar essa está legal também o Calil também excelente pessoa mas é sabe a biblioteca fechada é aquele negócio eu não tenho como falar hoje eu estou mais restrito ali mais à biblioteca hoje eu não estou muito saindo muito assim mas vamos ver agora quando abrir vamos ver o que vai ser feito agora estou esperando isso aí para ver aí a biblioteca de novo você ficou você ficou bastante tempo trabalhando à noite mas você conseguia ter algum horário ainda para fazer pesquisa nascer o jeito que você fazia não aí é aquele negócio quando eu trabalhava eu era assim eu chegava na biblioteca eu ia mais eu pegava os livros que estavam que eu esqueci às vezes os bibliotecários esqueciam de guardar eu ia pegar e ler entendeu então você vê que às vezes eu ia naquele mas esse livros foi deixado aqui para mim ler e eu pegava ali foi assim eu não tive mais aquela coisa de subir e ler porque às vezes eu chegava muito cansado o dia tinha sido muito estressante eu chegava muito cansado então tinha um nós tínhamos um você não conheceu na veladoria tinha uma banheira enorme então às vezes eu tinha um armário então eu chegava lá tomava o meu banhinho e às vezes eu ia até dormir e descansar um pouco porque estava só só a carcaça o resto mesmo não tinha nada mas mas mesmo assim eu dava um tempinho para ler mas aquele negócio procurar assim ir lá na estante ali na ver não eu ia esquecer o livro pegava para guardar folheava pô interessante lia às vezes muitas eu guardava porque não interessava mas era assim eu passei muito ali aqueles que eu ia pegava guardava eu sabia onde era tudo né então eu comecei a usar esse método de só ler aquilo que estava me sendo a mesa mas não tive muito mais oportunidade de ler não assim pegar ler porque eu já muito cansado e você mudou agora recentemente então você foi trabalhar no atendimento ao público faz quanto tempo faz um ano antes da biblioteca fechar a biblioteca fechou em setembro antes um ano antes da biblioteca fechar a Roveli na época era encarregada do setor da recepção me chamou para trabalhar com ela a Rita deu todo o apoio e falou vai que é legal vamos ver como você porque até ali tanto é que a Rita falou se eu soubesse que você estava com toda essa energia para trabalhar com essa disposição para atender o público eu já tinha te chamado bem antes eu aceitaria porque a minha vida ficou um tempinho parada aí eu deixei um pouco os outros serviços eu ia fazer muito freelances com a bateria tocar com bandas que é mais estressante ainda na bateria eu tinha um fusca tinha que andar com a bateria em dez minutos tinha que montar a bateria enorme e colocar dentro de um fusca então era muito desgastante muito estressante também mas lá na recepção foi legal eu lidei super com o pessoal ali as pessoas vinham com uma carga enorme negativa eu ali às vezes com uma palavrinha com uma coisa e a pessoa entrava e voltava foi bom conversar com você não pode entrar estressado você vai ler em uma biblioteca estressada você vai ler o que? na biblioteca você tem que cair relaxado você tem que entrar bem sossegado esquecer o movimento lá fora senão não tem graça você entrar numa biblioteca para ficar aí tem gente que entrava lá ficava consulente que entrava ali ficava horas e horas eu entrava estava no meu horário de sair e a pessoa estava lá ainda aqueles consulentes bem antigos às vezes chegava com aqueles problemas todos calma vamos conversar senta se entrar numa biblioteca estressada não vai dar certo você vai deixar eu estressado vai deixar todo mundo lá dentro estressado senta vamos conversar a pessoa saia numa boa depois outro dia eu voltava pô legal é bem por aí eu gosto você recebeu algum tipo de treinamento alguma instrução nada acho que lidar com o público é uma coisa assim que você acho que não precisa de você não precisa de fazer um curso o público você tem que olhar para o público você tem que olhar para a pessoa nos olhos olhar para a pessoa e eu tenho uma percepção muito boa de olhar para a pessoa assim eu olho sempre a pessoa e falo é legal conversar com ela às vezes a pessoa nem queria muito papo você sabe quando a pessoa não quer papo você dialoga você se fecha e fica na sua até de como ter que ser atendido ali na boa mas quando a pessoa vir puxar papo com você conversar você olha para a pessoa vai conversar ali mesmo coisas boas sadias às vezes a pessoa vem com aqueles problemas de fora não esquece aqueles probleminhas lá fora vai ler um bom jornalzinho vai ler às vezes o jornal também a gente vai ler e acaba ficando mais irritado pega um outro livro para ler e aí você negócio com o público você não precisa ter aquela coisa de fazer aquela coisa aquele laboratório todo para saber lidar com o problema sentar ali atender a pessoa bem ter paciência ter paciência e aí você vai é bem legal eu adoro lidar com o público é bem legal e Donato mesmo você não estando há muitos anos nesse setor você consegue saber dizer qual que é a área que as pessoas mais procuravam e se houve uma mudança de público na recepção ali tinha os escaninhos específicos para cada setor tinha o setor de sala de arte setor de setor de periódica setor de legislação aquele negócio todo aquela divisão toda num tempo que eu trabalhei antes de passar para a noite você via que era um público mais voltado mesmo assim era muito estudante pegar os livros didáticos para se interagir mesmo com a aula todo aquele negócio nessa segunda vez que eu voltei para a recepção você via que era um pessoal mais voltado mesmo para a parte de legislação as pessoas iam muito na parte do diário oficial as pessoas estavam procurando às vezes muitos concursos que iam fazer um concurso aquela parte toda vigilância sanitária dentista restaurante essas pessoas todas eu percebi que a parte de leitura mesmo aquela parte da pessoa pegar um livro de literatura para ler ficou meio esquecidinho a pessoa ia muito mais atrás hoje está correndo muito mais atrás de coisa didática de informação mesmo a pessoa quer estar e muitos estudantes também as pessoas que iam muito atrás de legislação aquelas pessoas que já estavam que tinham o seu consultório elas sabiam que a biblioteca estava ali para oferecer muito mais mas elas foram a vida toda delas atrás só do jornal de legislação que era só para o interesse dela a pessoa nunca se preocupou em pegar um livro para ler ela só ia mesmo naquela coisa que interessava aquela pessoa que via a cota do dólar e aquela coisa que interessava ela mesmo pouco iam atrás da literatura da parte da educação a sala de arte mesmo nesse tempo que eu atendi pouco poucas pessoas a não ser aquelas pessoas que estavam mesmo fazendo design faziam arquitetura mas eram mais estudantes agora era uma pessoa para ler mesmo a arte pegar ali a literatura mesmo poucos o pessoal de Raros você deve ter várias histórias para ter atendido o público devia ter muita o Raros é um público mais intelectual um público mais que ele vai ali ele sabe o que quer ele já vai ali sabendo mesmo o que ele quer ver então é um público mais que você não sei as pessoas às vezes já chegam mais assim então elas não procuram não conversar muito ele fala eu vou no setor de Raros eu vou explicar o que você quer eu quero ver uma obra de um fulano de tal que está assim Raros então a pessoa ela se limitava às vezes ela não quer muita conversa ela quer chegar lá ver o que ela quer ser bem atendida como todo mundo como todo setor e ir embora aquelas pessoas que conversam um pouco é diferente de uma pessoa as pessoas que procuravam mais os jornais os jornais do dia eram as pessoas que veem mais às vezes aquele coitado que não tem dinheiro para comprar o jornal e ia lá então aquelas pessoas mais que estão dispostas mais a conversar o Raros já tem essa coisa mais elas mais intelectuais aquelas pessoas que já chegam ali conversam um pouco eles querem ser querem ser bem atendidos que você converse o mínimo possível você dá aquela informação básica ó é isso é isso naquele andar o senhor não pode xerucar o senhor não pode microafirmar aí ele queria saber o porquê ele fala porque o senhor está lidando com um livro raro uma coisa que é uma peça única o senhor não vai ah tá mas e como que eu faço o senhor conversa lá com o encarregado com o supervisor da associação e vê o que eles podem fazer diferente das outras áreas a parte mais didática que é mais molecadinha que é aquele jovem que que está procurando aquela coisa mesmo que ele vai usar naquele dia naquela prova naquele ou então naquele concurso né mas tinha você trabalhando ali você sente que tem aquela divisão né o público que vai procurar um setor é de um jeito o público que vai procurar um outro setor é de um outro jeito e você tem que uma hora você tem que estar sorrindo né legal atendendo o pessoal na hora você tem que estar mais falar pouco saber na hora que você pô esse aqui não quer conversa esse aqui já eu não sou de puxar conversa as pessoas que vinham conversar comigo aí eu você entra você acaba então você tem que saber lidar saber o que a pessoa quer o que não quer o que ela não quer o nosso problema ali era muito com com bolsas né que você trabalhava naquele setor de recepção ali é uma coisa bem constrangedora você lidar com os pertences de valor da pessoa né você saber que às vezes a pessoa ficava assim olhava pra sua cara e falava eu não vou deixar minha bolsa aqui claro você não pode entrar com a bolsa mas por que eu não posso entrar com a bolsa por causa disso por causa disso por causa disso mas eu vou deixar minha bolsa aqui que garantia que o senhor me dá eu infelizmente não posso me dar garantia nenhuma eu estou trabalhando aqui eu não sou desse setor aqui eu estou trabalhando aqui eu estou passando por uma situação constrangedora e está te pedindo isso aí eu não posso deixar você entrar com a bolsa eu estou numa situação super complicada porque você vai me deixar uma coisa eu não sei que está indo na sua bolsa mas você vai deixar uma bolsa comigo acredito que tenha coisas de valor você vai subir e essa bolsa vai ficar comigo agora se você chegar aqui e falar que essa bolsa tem 5 mil reais e não tem e aí olha a minha situação então ficava umaquelas coisas sabe que eu várias vezes eu quis sair de lá eu levantei várias vezes a portinhola e falei não dá para trabalhar nesse setor aqui mas a pessoa vai com calma vai com calma aí eu mesmo parava pensava pô não eu estou aqui eu tenho que saber lidar com o público é desse jeito que eu vou lidar então as pessoas vim vou deixar a minha bolsa aqui sua bolsa vai ficar aí não tem problema pode deixar a sua bolsa aí é mas o senhor vai ter que entrar e o senhor não pode deixar com a bolsa eu não posso deixar o senhor entrar tudo bem eu vou confiar em você não é questão de confiar em mim o senhor tem que eu não tenho intenção nenhuma de vencer na sua bolsa e eu não posso deixar o senhor entrar então o senhor vai ter que deixar a sua bolsa aqui se o senhor não quiser o senhor retira o senhor vai numa biblioteca que já tem os caninhos fechados é mas onde é essa biblioteca eu não conheço a circulante agora que está usando os alabalinhos tudo fechado mas o senhor vai ter que procurar porque eu não conheço uma biblioteca que tem os caninhos fechados os negócios para fechar as pessoas reclamavam muito disso demais é mesmo ali uma das maiores reclamações do nosso era isso que chegar ou fulano às vezes a pessoa tinha pessoas que vão lá mesmo só mesmo para para te aborrecer coisa que você não pode perder o controle tem pessoas que vinham lá e falam eu nunca vivi uma situação ali nesses anos que eu fiquei ali um ano um ano e pouco que eu fiquei lá eu nunca senti na pele a pessoa chega e falou você mexeu na minha bolsa agora lá teve situações de pessoas que eu já vi ficou um negócio super chato ou fulano você mexeu na minha bolsa a minha bolsa foi rasgada não estava rasgada eu coloquei a sua bolsa aqui é mas a bolsa não estava rasgada eu não reparei se sua bolsa estava rasgada agora você está falando que sua bolsa estava rasgada e aí é então eu chamava a diretora chamava a diretoria se caso for nós vamos ter uma base militar nós chamamos a polícia ah não não precisa chamar a polícia então você já vê que a pessoa só estava ali mesmo para criar confusão sabe ali se você está achando que está faltando alguma coisa vamos chamar a polícia e vamos chamar a direção não precisa chamar a polícia não precisa então o senhor o senhor veio aqui fez esse aula todo só para o que? para constrangir a gente para deixar a gente para baixo o senhor não vai conseguir o senhor pega as suas coisas o senhor retira e tudo bem sabe ela é uma coisa lamentável espero que agora eu estava vendo os armários que chegou lá com chave e tudo se eu voltar para a recepção acho que a coisa vai ficar bem melhor agora porque todas as bibliotecas estão adotando agora de fechar colocar a sua bolsa fechar leva a chave e a coisa vai ficar muito mais tranquila sem constrangimento todo e você tem que às vezes você você vê uma pessoa entrou com a bolsa às vezes os vigilantes não viram a pessoa sai com a bolsa eu mesmo não consigo fazer isso dá para você abrir a sua bolsa eu não consigo fazer isso nem quero espero nunca precisar fazer isso mas às vezes eu tinha que chamar o vigilante e falar o cidadão entrou com a bolsa e você infelizmente vou passar essa missão para você que é a sua função olha e a pessoa ia lá abrir e falava não tenho nada aqui eu lamento mas infelizmente nós vivemos num mundo num país em que se você não fizer isso a pessoa às vezes acabava entendendo outras acabavam mandando você para aquele lugar então é bem por aí não, Nato você chegou a atender alguém famoso? tá Lúcia Veríssimo Regina Duarte o nosso presidente Lula é mesmo? foi lá na época não lógico que não era presidente o Carlos Tamontina o Carlos Nascimento vários vários personagens aí do meio artístico jornalístico passaram por lá alguma coisa que tenha destacado algum deles que tenha feito alguma coisa? não olha todos eles assim simples né o que a gente via ali foram todos eles pessoas simples e deixaram transparecer que eram pessoas importantes quando as pessoas calmam não tem problema nenhum e Nona agora quando reabri a biblioteca você gostaria de ir para outro setor você quer permanecer no mesmo setor qual é o seu sonho? essa parte burocrática eu já estava trabalhando em banco ainda bem que eu fui mandado embora porque eu detestava banco detesto carimbando assinando isso não é comigo o negócio é pegar uma baqueta tocar tocar na minha bateria fazer o show apresentação seja o que for lidar com o público também que não é aquela coisa muito de ficar rabiscando de ficar escrevendo mas se eu tiver a oportunidade de voltar para a recepção seria uma boa se não tiver também vai fazer o que mas eu pretendo batalhar para voltar para a recepção espero que eles a consigam lá e Nona a reforma da biblioteca de uma certa maneira ela se integra uma tentativa de recuperar o centro de São Paulo de revalorizar como que você acha você acha que isso realmente pode ser pode acontecer que outras ações a biblioteca deveria tomar para que eu torço para que isso venha a acontecer nós estamos caminhando a reforma da biblioteca eu estava vindo agora no diálogo oficial o tempo atrás a revitalização da estação da luz espero sim que volte mesmo a ser que tenha mesmo São Paulo é sempre teve o lado cultural excelente sempre bom espero ficar melhor ainda com que prefeito com que secretário espero mesmo que ela tenha vários shows infelizmente não sei se vai votar de novo o show lá do Anhangabaú aqueles shows que tinha em cima claro que parece que não ia votar mais mas lamentável também mas eu espero assim que que esse projeto vá em frente que a biblioteca não seja que ela seja ali mesmo que ela seja o centro mesmo ali das atenções ali o centro cultural está longe seria um concorrente muito forte mas eu espero mesmo que a biblioteca seja o centro mesmo ali que chame mesmo o povo que a virada cultural continua que na próxima virada cultural ou nas próximas viradas culturais esteja já esteja esse projeto já bem encaminhado e que a biblioteca faça parte mesmo disso aí que o centro mesmo está precisando como eu disse para você eu trabalhei esse tempo que eu fiquei à noite você vê mesmo que quando o pessoal fala que São Paulo não para ele não para tanto na como se diz assim na parte cultural como na parte da violência ele não para de um lado o São Paulo vive a cultura de manhã vive a cultura à noite mas vive a mesma violência que a de manhã à noite ela ela dobra então espero que isso aí esteja bem mais tranquilo que as pessoas possam sair mesmo curtir mesmo São Paulo à noite a noite paulistana para mim não conheço muito as outras mas é a melhor que tem que eu sei que eu quero viver e que tomara que esse projeto mesmo vá em frente e melhore bastante e qual que seria para você o símbolo da cidade como você tem toda essa visão da cultura do centro de São Paulo conhece bastante qual que você teria alguma ideia assim como o símbolo o que o que que quando você pensa em São Paulo você pensa o que mais né por exemplo a noite o que caracteriza a cidade eu sou apaixonado pela noite paulistana como todos nós paulistano eu casado agora a mulher segura um pouco mais não deixa mais tanto né mas na medida do possível procuro curtir com a família e assim que espero que tenha mesmo que seja que tenha mais né paz né que as pessoas encontram mais a liberdade de poder sair com a sua família o seu mesmo sozinho com a sua namorada e que o que seja mesmo que o forte mesmo que a São Paulo é conhecida pela gastronomia que seja não só a gastronomia que os dois se unem que se unem e que faça mesmo que faça o São Paulo virar uma referência mesmo mundial mesmo que né que São Paulo passa a ter mesmo aquelas que possa bater de frente mesmo com uma França com Londres que tenha mesmo aquele espaço bem diversificado mesmo que possa mesmo segurar mais as pessoas aqui né no centro né sem as pessoas precisarem curtir mais o bairro hoje e que seja uma referência muito boa né tanto a gastronomia quanto eu adoro comer seja também legal também que os dois se unem e que eu faça um né que seja aí um símbolo aí os dois juntos Renato você tinha falado um pouquinho antes que você tenha orgulho de ser funcionário público então queria que você falasse um pouco sobre isso e se você sente que houve uma diferença muito grande no funcionalismo no trato com funcionário nas atitudes do funcionalismo público desde que você ingressou nessa vida nós dependemos muito temos aquela coisa de depende de quem está no poder ali acho que não todos não estou generalizando mas tem muitos funcionários hoje que vão ali se tem um um bom governante se tem uma boa se tem uma pessoa que deixa mais solta aquela coisa como toda como toda coisa pública tem a tendência é ficar um um pouco relaxado mas o funcionário público hoje ele está ele está mais ele está cobrando mais hoje nós temos oportunidade de cobrar de dizer falta isso falta aquilo antigamente faltava faltava até uma caneta ninguém reclamava ninguém fazia nada e ficava aquela mesmice você vê que a coisa ia se deteriorando deteriorando e aquela coisa ficando bem bem esquecida e o povo ia ficar e o funcionário às vezes passava pelo lado você não funcionário público é isso é aquilo mas é aquele negócio você você se deixa acomodar eu nunca me acomodei eu sempre procurei fazer meu serviço meu horário se uma sessão está precisando eu socorro aquela sessão se uma outra sessão está precisando eu vou também eu sempre fui assim bem bem à vontade para trabalhar que eu gosto de fazer também adoro também trabalhar nesse lado também da cultura do funcionário público também eu gosto de o meu orgulho é isso eu saber que eu estou na cidade que eu amo sou funcionário na cidade que eu amo tenho um prazer enorme de ter nascido aqui e saber que é uma cidade que ela pode te oferecer cultura pode te oferecer lazer ela pode te oferecer um convívio social legal então é que o negócio um dos meus maiores orgulhos é de ser um paulistano de ser paulistano de ter nascido aqui de ter nascido no Tucuruvi que é uma região que eu não troco por nada acho que já 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 nascido e criado me casei meu filho é criado lá na zona norte tem aquela serra da cantareira que hoje infelizmente ela está meia meia invadida aquela coisa toda mas convivi bastante com os tempos tinha tatu passando na na rua você tinha que brecar o carro e as fontes aquelas águas cristalinas descendo ainda você podia beber ainda tinha a fonte da geoconda lá na 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 vila bertina que era uma fonte você ia buscar água lá então 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 tem que ter um negócio todo mas aquele negócio eu também tive oportunidade de morar também em Ribeirão em em outra cidade de Franco mas aquele negócio eu não troco o barulho de São Paulo a poluição de São Paulo por lugar tranquilo nenhum nenhum eu prefiro estar aqui mesmo na poeira na poluição no barulho dos carros na buzina eu ia muito para São Bente Sapucaí não sei se você já conheceu uma cidadezinha vizinha a Campos de Jordão maravilhosa a cidade aquela cidadezinha assim bem pequenininha bem interiorana mesmo e você acordava vendo aquelas aquelas vaquinhas passando com aquele sino na rua e com o sino daí da própria igreja né eu ia para ficar às vezes vinte dias quinze dias ficava uma semana e falava não dá os amigos ficavam e eu voltava porque falava não dá não dá quero ver aquela buzina na minha no meu ouvido quero ver aquela poeira no meu nariz meus olhos irritados eu passo de Itucruvi para lá meus olhos tem gente que pensa que até com um mas nada a ver já não tem nada a ver mas passou de Itucruvi para cá meus olhos irritam de tal modo que eu sabe mas eu estou ali sabe eu gosto é isso aí meu orgulho é isso aí meu orgulho é estar no meio dessa bagunça toda fazer parte da bagunça tá aí no meio e Manato para terminar qual o futuro que você imagina para a biblioteca nossa os melhores agora com essa com essa reforma com esse café né que eu sempre sempre quis ter ali uma aquele negócio que o pessoal poder tomar o seu cafezinho poder pegar um livro para ler eu mesmo pretendo fazer isso na minha dor quando tiver uma oportunidade né pegar um livrinho tomar um cafezinho é aqui não pode ter uma cervejinha né não pode ter um vinho o vinho mas mas é é isso aí é o melhor espero que ela esteja um que que os pilares dela né continuem cada vez mais forte né porque ali é uma e que seja uma referência muito grande como está sendo como foi como é e espero que seja uma referência muito boa para São Paulo é culturalmente na parte da edificação mesmo que é um charme você vê aquela torre sozinha na praça né o pessoal olha tem gente que olha aquela olha e pensa que a biblioteca é só aquela né aqueles três andares aquele patamar ali aí o pessoal olha mas que é assim é o que nós chamamos de torre né a torre da biblioteca mas é a biblioteca é a biblioteca tem gente ali na praça Dom Velho Gaspar que foi conhecer a biblioteca há pouco tempo uns meses antes de fechar pô eu moro aqui há tantos anos eu sabia que tinha hidrógico eu sabia que isso aqui era uma biblioteca mas nunca entrei entra e aproveita aproveita pra ver como ela está agora né como ela foi esse tempo todo porque ela vai sofrer uma reforma ela vai sofrer uma mudança eu até penso que os mais nostálgicos aquelas pessoas mais antigas quando eles olharem aquela sala de leitura e ver aquela armação toda montada ali eu acredito eu tenho que muitos vão se decepcionar um pouco de ver aquela armação toda ali ah tá o mezanino aquela coisa toda eu pra mim ficou aquele negócio tem a a parte né antiga aquela parte tombada a parte moderna eu acho legal entrosar os dois mas eu acredito que tem muita gente ali que vai estranhar aquele salão enorme que era o charme da biblioteca né ver aquela armação ali eu acredito que as pessoas no comecinho vão se chocar um pouco mas depois elas vão se adaptar e vão saber que a biblioteca ela está ali pra oferecer serviço pra prestar serviço né e né e também pra embelejar um pouco mais a cidade seja moderna seja com essas construções modernas mas espero que ela tenha um futuro bem legal que eu espero estar lá fazendo parte desse futuro também ai ótimo todos nós ótimo Renato obrigada obrigada a você acho que é tem mais alguma coisa que você gostaria de contar alguma história que eu deixei passar eu gostaria de lembrar olha isso vai ser uma outra coisa que olha eu entrei num tempo que não tinha grade né e era lamentável você via ali você não precisava quem gosta de um filme porno não precisava ir em outro lugar ela só fica ali uns 10 minutinhos é isso que você via você via coisas assim eu mesmo ficava meio assim caramba chocado mas os medingos mesmo dormindo na praça aquela sujeira toda quantas vezes a entrada principal da biblioteca ela tinha que ser lavada com detergente com produtos pesados pra tirar aquele leodoro aquela coisa toda o pessoal só faltava entrar lá dentro ali mesmo enfim e tirando essa grade aí acho que a coisa se não for uma coisa se o pessoal da segurança não estiver bem preparado com aquele com aquele mural todo de vidro ali sem grade eu acho que vai dar trabalho eu acho que vai eu eu não queria estar na pele de quem está ali agora quem vai cuidar da segurança ali eu não queria estar não queria ser fazer parte de nada nem como encarregado nem como sabe e esperar que a coisa não você vê que o teatro municipal ele tem todo aquele controle né você vê que o teatro municipal ele não tem grade não tem nada mas ele está sempre sempre limpo sem pichação porque tem um um aparato muito grande ali em volta dele às vezes imperceptível né pra nós que não mas ele está ali aquele pessoal está tomando conta um pessoal invisível está ali mas eles estão tomando conta a biblioteca ela vai ter que ir pelo mesmo caminho se ela quiser manter toda aquela a integridade toda ali do prédio todo ali eles vão ter que fazer um esquema muito forte porque ali o teatro municipal ele está ele está numa parte escampada agora a biblioteca ela está numa parte de aquelas áreas então você vê que praça eu acredito que vai dar trabalho se eles não fizeram um esquema de segurança ali muito forte bom que dê resultado o negócio não vai ser fácil não tanto pra quem está lá dentro né e pra quem está lá fora vai eu acho que pra quem está lá dentro vai ser assim vai às vezes vai risco assim eu acredito que não mas vai chegar uma hora que as coisas vão estar quebradas agora pra quem está passando ali ou pro guarda que for ficar lá fora a segurança pode vai ver mesmo espero que não né não estou querendo ser um profeta mas eu acho que vai correr risco se tiver uma segurança forte a pessoa pode estar correndo risco mesmo de se acidentar e se dentro sério espero que isso não aconteça vamos dar eu nada é isso aí tá certo mais alguma coisa? alguém quer aproveitar? então acho que é isso tá legal ok? muito obrigado obrigado a você foi ótima entrevista ótima